Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o Crossy, é galera, surpresa? Sim! Bom galera, é o seguinte, eu estou gravando aqui para vocês os fatalities, aliás, todos os fatalities que foram liberados do personagem Tremor, certo? Que veio a personagem novo dessa DLC do Combat Pack, ok? Então, se você ainda não viu os fatalities, você vai ver agora aqui no Gameplay RJ, que eu vou estar liberando aí para vocês todos os fatalities, então vejam aí a parada, olha que foda! Tremor wins, fatality Tremor wins, fatality Tremor wins, fatality